Trau contra China! Foi você que pediu! Pelo martelo da perdição! Tá feito! Elementos, me guiem! Tá feito! O inverno chegou! Está frio! Elementos, me guiem! O que é isso? Você está comendo! Vamos lá! Vamos lá! Ação! Hora de agitar as coisas O que fazer? O que fazer? Delicioso fuz de aranha! Começou! Isso foi! Você precisa de uma benção? Começou! Começou! O que fazer? O que fazer? Morte! Abrei! 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 Estou pensando... Ei! Estão sem ingressos. O que é isso? O que é isso? O que é isso?